Boa noite, Mário. Luana Trindade aqui da FATV. Primeiro, parabéns por essa vitória importantíssima para o Flamengo. Creio que, óbvio, para você também. Só que, além de querer que você avalie um pouquinho o jogo, o Flamengo é super dominante na partida, queria que você falasse também sobre esse retorno do Bruno Henrique. Eu imagino que foi um momento muito marcante para você, que foi, entre aspas, o responsável pelo retorno dele hoje em campo. Fala um pouquinho para a gente também sobre esse vestiário com o Bruno Henrique, o que você falou antes, depois. Boa noite, né? Boa tarde. Boa noite, boa noite, perdão. Então, o Bruno foi muito bem tratado durante todo esse processo. Eu acredito que não só os jogadores, não só a comissão técnica, mas o BM, o pessoal todo do CT, tem um zelo muito grande pelo Bruno. Então, a gente está muito feliz, muito contente com o retorno dele. A gente tinha um plano já para ele ter retornado antes, no jogo da Copa do Brasil, mas não foi possível, devido às circunstâncias. Mas hoje, dentro do Maracanã, com a quantidade de torcedores que a gente tinha aqui, a gente poderia fazer uma festa mais bonita do que essa e deixar o Bruno de fora. A gente não tinha como. Então, assim, muito feliz com tudo isso, muito bem recepcionado por todos, do cargo diretivo, o Fabinho, o Juan me ajudaram bastante nesse momento, o Bruno, o Marcos Braz, todos eles me deram muito apoio. E os jogadores, né? Acho que foram fundamentais, foram ótimos ouvintes, conversamos bastante para tentar fazer uma construção sem muito tempo para treinar. Foi tudo muito na conversa, treinos muito curtos, porque a cada dois dias estão no jogo, então o resultado eu acho que foi extremamente positivo hoje. Mário, Raiz da Simplice aqui da Gol Brasil, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você explicasse hoje a tua opção por deixar o Pedro no banco e colocar o Gabriel como titular, né? Os dois vivendo momentos diferentes na temporada. E queria saber se você chegou a conversar com o Sampaoli, trocou alguma ideia com ele já, ou como é que foi isso? Então, com o Sampaoli foi só um prazer em conhecê-lo, a gente estava com envolvimento para o jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Com relação à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro, então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel para ele ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente tinha um estudo do adversário com relação a isso, a gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas e o Gabriel me entrega isso. Só que o Curitiba veio de uma forma diferente daquilo que a gente havia estudado também. Então acabou que a característica do Pedro também foi importante, ali a partir dos 25, dos 30 minutos, e que bom que os dois conseguiram marcar, né? Você vê que o Pedro vive uma fase fantástica, ele precisa de poucos toques na bola para poder fazer um gol. E o Gabi, a gente conseguiu fazer a situação dele ali, ver a energia do grupo com relação a ele, para atravessar esse momento, ele conseguir voltar a marcar. Professor, boa noite. Bruno Villafranca, da S1 Live, parabéns pela vitória. Sei que o senhor já tocou no assunto de ter um jogador a mais no meio, para povoar o meio campo. A gente via que com o antigo treinador, era muito nítido aquela linha de cinco, e muitas vezes o Flamengo perdia o meio campo, e muitas vezes perdia o volume de jogo, por não ter esse jogador a mais. A gente viu hoje o Flamengo diferente, e eu também observei o Wesley e o Ayrton, que é muito agudo, mas o Wesley também tem características fazendo muito overlap, passando para dar preferência, e essas bolas estavam entrando, principalmente no Wesley, pelo lado direito. Então eu queria saber como é que foi a semana, ou os dias que o senhor teve para trabalhar esses jogadores, para voltarem a fazer esse overlap, essas ultrapassagens, porque de fato estava dando bastante resultado, mesmo que o gol não tenha saído dessa maneira, mas as jogadas estavam entrando por ali também. Obrigado. São dois jogadores muito ofensivos, tanto o Ayrton, não sei se o Ayrton é o quarto ou quinto gol dele na temporada, e ele tem um terço final de campo muito agudo, muito forte. Então a gente fez a opção de trazer o Cebola e o Ayrton um pouco para dentro, o Ribeiro um pouco para dentro, e deixar de alguma forma o Wesley, que é muito agudo, e o Ayrton também, que é muito agudo. Já aproveitamos as inversões de bola, muito bem, por isso que a gente conseguiu chegar no terço final, mas ainda faltou um pouquinho de capricho ali, principalmente do lado direito, para a gente conseguir fazer a bola passar em uma zona clara de finalização. Muito feliz pelo gol do Ayrton, uma coisa que a gente construiu com ele também, a situação de encaixar o Thiago ali, fazer o terceiro homem na primeira fase de construção, e soltar o Ayrton como ponto. Então são dois caras, a opção para o treinador que vai começar amanhã, e que ele faça bom uso. Boa noite, Mário. Tudo bem? Estão Marinho da Eleitoral News. Você já conseguiu melhorar nesse terreno do Flamengo, em relação ao trabalho do técnico anterior, para que o Sampaoli comece um novo trabalho. Na sua visão, o que você teve de grande mérito nesses dias de trabalho com a equipe profissional? Eu acho que o grande mérito são os jogadores, não tem mérito nenhum para a gente que veio para dar esse suporte da base. A gente só subiu para contemplá-los com alguma coisa com relação ao treino. A gente tinha uma ideia de construção com eles, de fazer de forma diferente, trazê-los para uma zona onde eles são mais confortáveis de jogar, aquilo que eles estão habituados a fazer. Eu acho que no primeiro contato que eu tive, eu falei que o menos é mais, nesse momento. Então, trazer para o básico, trazer para aquilo que eles têm conhecimento, e, a partir daí, a qualidade técnica, o nível dos jogadores vai fazer total diferença. Mário Jorge, parabéns pela vitória. Boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E, complementando a pergunta do meu amigo Cidão, eu queria saber o que significou especificamente para você, não somente essa oportunidade agora, de maneira emergencial, assumindo interinamente a equipe, mas também as oportunidades que você teve durante o Campeonato Carioca, profissionalmente para você, para que você ganhasse visibilidade, para que a torcida do Flamengo conhecesse de maneira mais minuciosa o seu trabalho, e de que maneira agora volta o Mário Jorge para o belíssimo trabalho que você já vinha fazendo no Sub-20 na disputa do Brasileirão. Então, eu acho que a visibilidade em si, o Flamengo já dispõe muito, né? Então, não tem uma diferença grande por causa da categoria, que é o profissional, mas o Sub-20 e o Sub-17 já me fizeram ter uma boa exposição. Mas, sem preocupação com relação a isso, mas eu tenho certeza que eu volto com um nível de concentração muito diferente, né? Porque os jogadores me fizeram pensar bastante, a gente discutiu bastante, tem cinco, seis jogadores que tiveram conversas pessoais comigo ali com relação à forma de jogar, e a gente tentou fazer uma construção junta ali, coletiva, para deixar uma coisa forte para o próximo treinador. Vamos lá, última pergunta. Fala, Mário. Parabéns aí, cara, pela vitória. Eu queria saber de você o seguinte, foi só um prazer em conhecê-lo, o Sampaoli, e certamente acho que vai ter algum tipo de conversa. Eu queria saber como é que você entrega, o que você observou na viagem, na concentração, nos seus momentos com este grupo, até fora mesmo do campo de treinamento, que você vai passar para o Sampaoli. E assim, deu para perceber que você aproveitou o teu momento para usar os garotos que trabalharam com você. Hoje teve o Igor Jesus, teve o Wesley de início, tem o Vitor Hugo, essa turma toda trabalhou com você. Tem também alguma situação, uma visão tua, por já ter muito tempo com essa garotada, que você vai passar para o novo treinador? Certeza de que ele é conhecedor desses jogadores, esses jogadores já estão no profissional, de forma rotineira. Se ele me chamar para uma conversa, eu vou ter o maior prazer de passar todas as informações para ele, sem problema algum. Eu acho que assim, eu sou funcionário do clube, e eu preciso passar tudo aquilo minuciosamente para ele. O fato é, esses meninos estão no profissional já há muito tempo, não por causa do Mário, mas por causa do processo que é construído no clube. O processo é esse de ter um elenco muito enxuto, com jogadores de muita qualidade, para fazer uso efetivamente dos meninos da base, para a gente ter equilíbrio no momento para colocá-los lá. Então, para eles não é surpresa nenhuma, nenhum deles estreou aqui hoje. Quem estreou com os profissionais foi o treinador. Uau!